Então, vamos começar, tipo, do início. A imagem de um ídolo, eu acho que ela é muito boa para ser usada para termos de inspiração para o positivo, para o melhor, e não para se beneficiar, sabe? Parecer que você consegue ser mais alto e maior ou melhor que os outros e você ficar nesse topo de uma forma meio que inalcançável. Eu meio que já cresci do lado de um dos maiores ícones do skate de boa, assim. O Léo, ele foi uma das maiores influências do skate brasileiro e foi um dos primeiros competidores ali, principalmente da modalidade de boa. Bob Bancos, que estava bombando nos anos 90, o Eda, Sandro, Cris Matheus, todo mundo que era referência do skate de vertical, transição, conhecia e admirava muito o Léo Caquinho. Consequentemente, estava vindo o Bob Bancos, tipo, estava vindo os caras dos Estados Unidos, da Dogtown original, que é o Dave Duncan, que é um dos maiores locutores da história do skate. Esses caras já, tipo, vieram para Floripa quando eu tinha quatro anos de idade. A gente tem algo que é muito mágico no skate, que é justamente esse senso de união, esse amor, esse respeito. Isso, se não fosse pelos nossos ídolos ou pelas pessoas que a gente se inspira, já teria sido desconstruído há muito tempo e já estaria uma coisa ruim. Já não seria, tipo, essa magia toda que a gente enxerga dentro do skate. A gente tem que, de certa forma, saber também o que é a essência disso, o porquê que isso é isso, sabe? Isso vem da nossa inspiração, dos nossos ídolos. Quando você mais consegue andar mesmo, quando você faz as coisas mais especiais, é quando você consegue se desconectar daqueles pensamentos, sabe? De medo, de seirar, de dúvida. E quando você tem uma inspiração, você acaba abrindo mão disso, sabe? Às vezes a energia do ambiente é o que consegue te trazer a essa sensação, a esse momento. E eu senti muitas vezes, nesse meu crescimento, durante o skate, essa sensação diversas vezes, como quando eu encontrei com o Rousseau pela primeira vez, ou quando eu encontrei com o Bucky Lasik, ou, né, o John Cardial, o próprio Jake Phelps, sabe? O Cabaleiro, né? Todas as pessoas que eu fui conhecendo no skate, parece que aquele primeiro impacto, ele vinha dessa forma. Eu acho que, às vezes, o que eu mais me puxei na vida do skate é que eu acertei as manobras mais, assim, tipo, o que eu não esperava acontecer, os momentos mais mágicos. Eram momentos semelhantes a isso, assim. Quando a pessoa é uma inspiração muito grande, ou quando ela tem uma relevância grande no meio social, o impacto dela, pra quem se inspira naquilo, é muito grande. Carve, e depois vai lip-slide sobre ambos. Ok. Ok, Omar. Só porque você está pedindo por isso. Esses ídolos mesmo, porque eles são ídolos, eles são lendas. Principalmente as pessoas que têm um tempo de estrada, né? Se não fossem eles, nada disso estaria onde está. Essa foi a melhor coisa que eu vi você fazer, nunca. Isso aqui é um mestre do lip-slide, né? You get it? Yeah. Just, uh, roll in, hug that wall a bunch, and then just relax, and it'll, if the coping slide's good. Roll in over here? No, roll in backside. Pero, 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 pero. You can't be scared. You gotta go for that one. 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 Eu alcancei, eu acredito, algo na minha vida que pra mim me deixa muito feliz. É uma satisfação pessoal gigantesca e, putz, que benção que é do universo poder fazer um bem com isso também pra outros, sabe? O skate, eu acredito que ele aproxima muitas pessoas, sabe? É, então você realmente acaba criando uma admiração gigantesca, muitas vezes, da pessoa dentro da pista, ou às vezes de atitudes que a pessoa tem também fora da pista. O estilão dele surta, braço largado. Muito legal. Você está desculpa. Você está desculpa. Eu acho que você não está afundado. Você está desculpa. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo na vida, sabe? E eu sinto no tempo de agora, eu sou muito mais presente na minha. Não, mete em cima, mano. Hoje eu sou quem eu sou, eu sou a referência, talvez, assim, eu digo, causo talvez essa sensação em algumas pessoas, né? Mas eu só consegui construir tudo isso por causa dessas pessoas que eram referências pra mim, que eram ídolos pra mim, daqueles que realmente me fizeram tornar próximo, sabe? Daqueles que me mostraram e talvez quando eu encontrei, eles deixaram muito a entender que eles não eram diferentes de mim. E assim é na vida, a gente precisa de, tipo, desde as nossas inspirações que vêm dos primórdios do skate, dos fundamentos, aqueles que também elevaram o nível técnico do skate, aqueles que conseguiram elevar a arte em cima do skate, a cultura em cima do skate, é tanta vertente, sabe? Mas acredito que quem tá conectado com o skate muito pela essência, busca alcançar a sua própria identidade, usar a sua própria criatividade e usar o do skate realmente como uma ferramenta de expressão. A primeira vez que eu vim pra Califórnia, eu fiquei direto em Costa Mesa, que foi na casa do Guedo lá, que eu tinha te falado. Ah, sim. A gente vinha com o Léo, tá ligado? O Léo Caquinho, o pai do Vi. Sim. Então, a gente tava numa viagem no Havaí, e ele foi junto com o meu pai pra, basicamente, surfar, e eu fui junto. E aí, depois dessa viagem, a gente tinha 10 dias que a gente ia passar aqui na Califórnia e ficar aqui pra andar de skate. Primeira vez nos Estados Unidos, primeira vez na Califórnia, direto com o Lincoln Eder, que é um dos skatistas mais sinistro que tem de vertical, mundial, e, assim, do Brasil nem se fala, né? A referência máxima que poderia ter eu, assim, que tinha 10 anos naquela época. Pra mim, o Guedo era quase intocável, assim. Quando eu vi, eu tava ficando na casa dele aqui na Califórnia, e ele nos levando pro Ralph Pipe Denny Way, pra casa do Bob, e os lugares, assim, que, tipo, só a gente tinha acesso pro Ralph do Tony Hawk. Então, tipo, a gente deu muita sorte, porque a gente chegou nos Estados Unidos na primeira vez, e já, tipo, foi inserido direto num... no meio já muito de quem tava vivendo nessa indústria do skate já há muito tempo. Dessa viagem pro Brasil, meu pai acabou conhecendo um gringo no avião, que era o Jimmy. o cara trabalhava limpando piscina. Então, o cara era muito dessa cena. Tipo, ele era do skate, muito puro, tipo, nada mainstream. Mas ele é um cara que vive intensamente o mundo do skate, e, tipo, putz, criou um laço muito forte. Yo, what's up, Jimmy? Terrific, what are you doing? I'm working on this, um, little kind of project, which is a video project, like, uh, just shoot, kind of, like, maybe hang out and have some conversations and kind of just shoot that, because I wanted to get in, maybe talking about, kind of, like, you know, first time we came to US, like, the way we stayed at your house and, like, you know, sleeping on the floor and all that shit, just kind of the stories, you know? Sure. Yeah, that'd be fun. I just have to be sober, or, like, I mean, not stoned. Or, 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 I don't know. I don't, I'm not sure I'm going to represent myself proper in my mind. It's in, it's on video, that's all. I went to Brazil and stayed at your place, you weren't there, you were in Australia, and my buddy was calling me, going, hey, are you going to come back? Because we came here together and I'm like, I'm going to come back, but I'm skating and that's been three days. Like, you know, maybe a Christian gets to a church and he's like, oh, I'm home. When we get to a skate park, it's like, or like a community that breathes skating, you're like, oh, okay, this is it. So we want to just pretty much be, like, showing that, because, like, look how you fucking accepted us in your couch for 40 days. Three dudes that you never even met, really, you know? That was a sick moment. For, like, in the same way we do that in Brazil, too, you know? I tell that story. So, yeah. I tell that story to my friends. I'm like, fuck, dude, we went up the coast, we ended up at Thrasher, and came all the way back down. That and just, like, you know, you guys coming into town and then you freaking going, like, you know, there to borrow some, come on, dude. And so, you know, like, from, like, 13, you were 13. 13, yeah. The HQ, though, was Jimmy's house, you know? Like, we would be always coming every year, and that would be already fact. We would come and stay with Jimmy. It's like, you know, it was like, when are you guys coming back? And we did come back a bunch of times. And then they came back a bunch of times, and it was killer, and then we just always had a good time. We only stopped staying at Jimmy's when Rebel finally paid, like, a little apartment for us to stay during the time when we were going to be here. They moved out. Whenever they're coming to town, what are you doing? Cruise over, we need a driver. We need a driver. G driver, G wagon, come on, let's go, we're going to go session. Where do you want to park this thing? You're the, come on, Jimmy. I'm going to run this kid over, watch out for that guy, I'll be fucking ripping. Yeah, rippers, he's stoked. Go. Let's do this. Essa vivência com o Jimmy foi onde a gente conheceu muito da cena mais under daqui, assim, tipo, foi onde ele pegou e nos levou pras backyard pool, porque muita gente tem umas pistas no quintal aqui, mas não é que nem no Floripa, assim, que a galera vai se falando e pra bailarinha, são mais privadas mesmo, ainda mais na casa dos americanos. E aí foi quando eu dei o rolê na casa do Chicken, mas ele já fazia os shape, porque maple pra gente naquela época, era uma raridade, era um ouro. Chegava aqui, podia ter as peças, comprar as peças, era um outro mundo, sabe? As pessoas que eu fui me relacionando nesse começo foram as pessoas que, tipo, guiaram e meio que deram a trajetória pra onde eu tô aqui agora, na Califa, sabe? Surgindo desse lado de estar o que a gente conseguia e tinha oportunidade de vivenciar daqui e acabava sendo muito mais impactante em nossas vidas do que só ser influenciado pela internet, né, ou pela TV, porque a gente realmente teve, eu tive a oportunidade de viver isso aqui também, sabe? E continuo vivendo, né? Então, tipo, quando os brasileiros chegam num campeonato aqui nos Estados Unidos, quando eles chegam numa sessão, quando eles estão numa vivência do skate, eles vibram isso, eles vibram também esse agradecimento por estar fazendo isso, por a gente estar tendo essa oportunidade. Isso é presente, se você olhar na plataforma de um campeonato, se você olhar o grupo da galera brasileira, eles estão, tipo, estigando uma parada que acaba realmente contagiando, porque, sabe, tem as frustrações quando você não vai bem no campeonato, quando você toma uma bica, quando você é desvalorizado, sempre tem, mas, na maior parte das vezes, é uma celebração, é uma festa e isso contagia, sabe? Essa energia contagia. Quando uma pessoa chega na sessão basta uma pessoa chegar na sessão e pegar um cara que acertou a manobra pela primeira vez e o cara bota aquela energia e a berra, automaticamente isso já gera uma energia que as outras pessoas já ficam mais à vontade pra dar essas estigas. Pô, e tem coisa melhor do que você, tipo, fazer algo com esse tipo de energia, pô, dá um grande e a galera de fora que gostou mesmo vibra junto, passa isso, faz muito bem, sabe? Mas é muito legal, cara, essas amizades que eu realmente tive e essas vivências com o skate são únicas e eternas, tipo, não precisam nem acontecer mais nenhuma vez na minha vida, sabe? Tipo, eu vivi aquilo, eles viveram, a gente viveu junto, não precisa de mais nada, sabe? e aí Tchau. Bom, então, começar falando de Floripa, sobre a minha comunidade, sobre o lugar que eu fui criado, que eu nasci, que é... o bairro do Rio Tavares, a parte mais do sul da ilha. Eu passei muito tempo também na Austrália, dos 6 aos 9 anos, mas com certeza o berço que eu tenho e que foi o mais impactante para a minha vida é o dos acontecimentos que eu vivi ali dentro do Rio Tavares mesmo, na minha casa, assim, do meu berço, sabe? Há 26 anos atrás, ainda as coisas eram muito diferentes, né, em Floripa, era muito menor, e o que aconteceu foi que meu pai, ele ficou louco com aquele lugar, assim... Pô, era perto da praia, ele tava apaixonado pelo surf, então, assim, essa galera que já gostava desse lifestyle, surf, skate, ele foi falando, porque, galera, achei um pico aqui na ilha de Floripa, que é barato os terrenos, tem surf, a gente pode construir nossas casas e... Consequentemente, provavelmente, no sonho do meu pai, construir a pista de skate que quiser pra andar... Com tudo isso, bem dizendo, se fortaleceu e se criou uma união de amigos ali com um propósito muito semelhante, que era meio que viver esse lifestyle, skate, surf, a galera já começou a construir as próprias pistas, os próprios locais pra andar, meio que começou a correr atrás pra realmente viver esse estilo de vida que eles tanto buscavam. Então, acabou que, pô, quem tava crescendo, tava crescendo já, tipo, num ambiente que era o único ambiente da ilha inteira que tinha skate, tinha surf, era perto de tudo, a galera tava lá, acabava que vinham skatistas de fora. Eu recebi muitas pessoas ali, que foram de extrema importância e de extremo aprendizado pra mim. Uma das pessoas que eu acho é o Marcelo Kozak, porque foi justamente quando eu voltei da Austrália, andei em muitas pistas mais de concreto, andava em parques, mas eu não tinha muito acesso, muita conexão com o Ralph. E a cena de Ralph no Brasil, principalmente ali nos anos 2000, ela era muito forte, né, ela ficou muito forte. E o Kozak foi uma pessoa que ele se mudou pra Floripa e ele tava ali, com patrocínio de grandes marcas, vivendo muito do que, tipo, um sonho da vida de um skatista profissional. E eu era moleque, tava, tipo, naquele início de skate, assim, as descobertas, e eu tava dividindo a sessão diariamente com um cara que tava, tipo, meio que na posição que eu tô agora, sabe? Consequentemente, minhas primeiras viagens como profissional eram com eles, entendeu? Tipo, uns caras que já estavam vivendo isso ali há muitos anos. E isso, pra mim, no final, eu acho que sempre me aproximou da minha essência também, do que é aquele lifestyle que eu vivi desde criança e que me fazia tão bem. O que é isso? 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 Ainda assistindo o Felper, fecha. Foi da hora, fazia tempo que a gente não andava aqui no Boa, assim, tinha época que a gente, velho, se reunia aqui durante o verão, assim, ó, todos os dias de tarde a galera ficava aqui, era churrasco, sessão de som, eu lembro que foram momentos muito mágicos da minha vida, foi os momentos que a gente fez o Red Bull Skate Generation, né, que veio toda a galera, o próprio Felper aqui na inauguração do Boa veio, e a inauguração, pô, a inauguração já foi essa vibe, a galera com a grelinha minúscula, fazendo churrasco, e o bowl todo molhado, mas a galera andando, se divertindo, e poder, depois de tantos anos já de tipo estrada, voltar a fazer isso aqui é muito bom, porque se tem uma coisa quando eu era criança que eu tinha na minha vida que eu não queria deixar de ter, eram esses momentos aqui com meus amigos. Ei, Tiara! Vi a galera unindo de novo, voltando, e carregando a nossa essência, o que eu acredito, pelo menos, que fez o nosso skate, assim, dessa comunidade aqui, que é o RTMF, chegar onde está, e acabou ajudando no skate brasileiro também, chegar onde está, e até mundial, então, carregar essa essência hoje, 2021, e com um nível que acho que jamais foi visto antes. Eu, como morador de Floripa, e pessoa que nasceu lá, que eu vejo a nossa progressão, e eu vejo como um bem, sabe, pra dentro da minha comunidade, eu vejo isso possibilitando e abrindo mais portas pras pessoas, desde esse começo ali da galera que trouxe esse movimento também, skate, música, arte, pra Floripa, somaram muito pra isso, nesse quesito, sabe, e hoje, tipo, é a coisa que eu mais me orgulho, é ver que tipo, o Bito tá vindo pros Estados Unidos competiu em um campeonato mundial, que é um moleque que eu vi começando a andar de skate na pista da costeira, e pisando pelas primeiras vezes em cima do skate, daí a gente, tipo, aprendeu as primeiras manobras, e por causa de uma pista de skate, que, tipo, foi ali colocada no bairro dele, sabe, Que coisa linda você ver, tipo, uma pessoa que, na verdade, há seis, sete anos atrás, talvez se não fosse aquela pista de skate no bairro dele, ela não poderia, tipo, tá voando de onde ela gostaria de tá voando. Obrigado.